Genos e Juventus se enfrentaram no último domingo no estádio Aluísio Ferreira para ver quem será o representante de Rondônia na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Por ter vencido o primeiro jogo por 4 a 2, a Juventus é quem tinha vantagem, podendo perder por um placar simples. Mas nem parece que as meninas da Juventus tinham a vantagem. A artilheira Maria Winnie já começa dando trabalho ao Genos. E ela apareceu de novo perdendo outra chance. Somente aos 43 surge a primeira chance do Genos com a Bet. Na etapa complementar, o Genos volta um pouco melhor. Mas a Juventus continua dominando. Aos 11, Raimunda sai mal e a bola sobra para Maria Winnie, que não perdoa. No contra-ataque, Maria Winnie marca o seu quarto gol na seletiva, a artilheira isolada. Aos 25, o Neném arrisca a pancada de fora da área, mas a bola vai para fora. Cinco minutos depois, quem tenta de longe é a Grace. O Genos ainda tem outra bola na trave com o Lili. O Neném recebe bola no ataque, encobre Raimunda e faz 3 a 0. E ainda deu tempo para a Anny fazer mais um. E numa partida em que o Genos precisava da vitória, quem pareceu mesmo jogar para ganhar foi a equipe da Juventus. O Genos precisava vencer por pelo menos três gols de diferença e acabou mesmo foi tomando quatro. Com esse resultado, a equipe da Juventus será o representante de Rondônia na Copa do Brasil de Futebol Feminino, que acontece ainda este ano. Elas jogam muito também, foi um jogo de igual para igual, venceu o melhor. Agora só tenho que desejar boa sorte para elas aí, que a gente perdeu, a gente está muito consciente disso, mas assim, não é por isso que eu não volto a ser a favor. Elas vão representar a Rondônia, eu espero que a Rondônia esteja em boas mãos, são grandes atletas e a gente perdemos mais dentro de campo uma coisa fora a outra. Mas a equipe está de parabéns, independente das coisas que vinham sendo prejudicial para a gente, mas a gente conseguiu vencer e sair daqui com a vitória. E mostramos a superioridade do que é a Juventus, mesmo sem treinar, nós vencemos com orgulho, com um futebol lindo, belo e com gol. E para ser melhor ainda, de goleada, então só tenho a dizer que nosso time está de parabéns e nós somos melhores porque nós vencemos.